Um homem foi baleado com três tiros em uma parada de ônibus por volta das seis e meia da manhã desta terça-feira no bairro Moinhos d'Água, em Lajeado. De acordo com o relato da companheira da vítima, o Eduardo José Francisco, de 37 anos, estava em uma parada na rua Valdemar Schossler quando foi atingido pelos disparos. Francisco está internado no setor de emergência do Hospital Bruno Born e seu estado é considerado regular. Não há suspeitas da autoria do crime. Em depoimento na delegacia, a companheira afirmou acreditar que tenha sido por engano.